Olá, aqui é o Ed, tudo bem? Eu vou fazer agora a correção da biografia de vocês, né? Lembrando que assim, eu pedi para que vocês fizessem, escrevessem, eu coloquei algumas perguntas para ajudarem vocês a fazerem as questões, e aí eu pedi para que vocês fizessem respostas completas. Lembrando que o Google, ele não vai corrigir sozinho, então vale aí o que eu colocar, né, certo? Se você colocar, se eu colocar aqui certo, ele põe, se eu colocar errado, igual aqui, é zero. Então, ela vai contar como um e zero, certo, e errado. E não se aparecer para você azul ou verde, tá? Porque tem gente que manda mensagem, ah, professor, o Google está corrigindo errado. Não, não está corrigindo errado porque ele não corrige, quem corrige sou eu, tá? Eu estou corrigindo uma por uma das frases de vocês. Então, olha só. Aquela pessoa respondeu, My grandparents of my mother's family is from Minas Gerais. Aqui, você tinha que ter colocado o ar, porque aí é plural, tá? Então, aqui está errado. They were from Brazil, São Cretano do Sul. Tudo bem que eu colocou o they aqui, mas eu vou precisar com essa frase completa. Tipo aqui, igual aqui, ó. My grandparents of my grandparents are from Italy and Spain. Aqui está ar, podia estar no passado, mas se vocês estiverem vivo, tudo bem, ó. My grandparents of my parents are part of their father. Pai de quem? Do pai deles. Não faz sentido, né? Então, aqui também. My father is from Alagoza, and my mother is from Minas Gerais. Essa parte aqui está certa, mas a pergunta é sobre os seus avós, os seus avós, não os seus pais. É, tá, tá. O teu pai e a sua mãe, tudo bem. Então, essa parte aqui está certa, mas essa parte aqui está errada, tá? My great-grandparents were from Minas Gerais, ok? My mother and her family are from Rio de Janeiro, mas my father is from São Paulo, and his family is from the Northeast. Está certo? My grandparents and my family are from the Northeast, ok? My great-grandparents were from Italy and France, so a pessoa é chiquinha. My whole family came from the Northeast of Brazil. My great-grandparents are my family também. My family is also from Northeast. My grandfather. My great-grandparents were from Japan, and I have grandparents from Japan and from Brazil. Olha, eu já sei quem é essa pessoa, hein? My grandparents were from Brazil. Yeah, my grandfather is from Brazil. Olha a preguiça. Aqui tem uma coisa interessante. My family was from Brazil. Sua família era do Brasil, mas e aí? Não faz muito sentido. Essa frase ficou estranha, né? Porque Então, sua família existe ainda. Então, fica estranho. They were from Pernambuco. Aí, está falando dos avós, né? Mas tinha que ter a resposta completa, mas tudo bem. Deu para entender. My family is from Brazil, but we don't know the nationality of my grand-grandparents. Ok. Tudo bem. Faz sentido. My grand-parents by my mother was born in... Aqui, você tinha que falar in my mother's side, tá? By mother não fica meio estranho. Fica meio estranho. Por parte de pai, por parte de mãe. Entendi o que você quis dizer, mas está errado. My grandparents' family are from the North East of Brazil. Tá. Family aceita o ar aqui, mas fica estranho, né? Mas tudo bem. My grandparents were from Potirendaba. And my grand-grand-parents were from Ibira. Ok. My grand-grand-parents on my mother's side, o que eu aguento, essa pessoa foi certinho. Were from Germany. And my grand-grand-parents parted from Uruguai. Very interesting. They came from Spain and Italy. Ok. They are all from Brazil. Controlo, ok. A part of Minas, do Brasil. Resposta completa, que tinha que ter colocado tudo. My grandparents... Ih... Was born in... Não. Isso aqui não faz sentido nenhum. My grandparents are born from Bahia. Are from Bahia. Ok. Mato Grosso. Ok. Certo? My great-grand-parents were Germans and Indians. Esse Germans aqui não existe, tá? É só que você não tem S aqui, tá? Essa parte está errada. My grandparents were from the North East and my family is from São Paulo. Essa parte está certa. Tá? Então, eu vou dar ponto por essa parte aqui. Aqui tinha que estar a resposta completa, certo? Então, vamos lá. Então, vamos para a próxima. Where did your game... Parents live in... Leave their child. Ok. They live their child in São Paulo. Eu tenho colocado um in na pergunta aqui, mesmo tipo, They did their child selling fruits and working on fair. Perfect. My grandparents live... Tinha que estar no passado aqui, né? Então, não rolou. They were live, não existe. They lived. Passado. My grandparents live. Their child tinha que estar no passado. Em Minas, faltou a resposta completa. My grandparents, all their father were from Lagos. On the other hand... Respondeu a mesma coisa do outro, né? Então, tá errado. They lived their child in Minas Gerais. Bem simplesinha a frase, mas perfeita. Era isso que eu pedi. My grandparents lived their child in a small town in the Northeast. Ok. My maternal grandparents lived... Fiquei estranho isso aqui, mas tudo tá certo. They lived their child in Rio de Janeiro. And my paternal grandparents in Pernambuco, Ceará. Very nice. My grandparents lived their child in Brazil. They lived in Salvador. They lived in BH. In Latin, the German came to Brazil. In Japanese came to Brazil. É, não foi essa a pergunta, né? My grandparents lived their child in São Paulo. Ok. My grandparents lived their child in Ipiranga. And my grandparents lived their child in Costa Mastava. My grandparents lived their child in Costa Mastava. Ah, perfeita essa frase. Ela colocou três frases... Ela, ele colocou três frases certinhas. Vou até pôr nota a mais aqui. Essa pessoa já foi ao contrário. My grandparents did live... Não existe. Então, errado. My grandparents by mother... Aqui o by mother de novo, né? Não rolou. My grandparents of my father's family lived their child in Paraíba. And my grandparents of my mother's family lived in... Esse mother's family ficou estranho, mas tudo bem. Aqui não colocou a resposta completa. My mother's parentes... Aí matou a frase, né? Gente, não dá. The parents... Não tem esse E aqui. Tudo bem, pode ser autocorretor, né, minha gente? Mas vocês estão fazendo a prova, tem que prestar atenção. They lived their child in Pernambuco, São Paulo. Ok. Aqui faltou o sujeito. Aqui também faltou o sujeito. My grandparents lived their child in São Caetano do Sul. Ok. They lived their child in the Northeast. Only my mater paternal grandmother was lived in Japão. Was lived não existe. My grandmother lived in Bahia as a child. My grandfather lived in Pernambuco. Certinho. É isso aí. Vamos para a próxima. Where did your grandparents live their childhood? They lived their childhood in São Paulo. Aqui já foi. Isso aqui já foi, né? Vamos para a próxima. Where were your parents born? My father was born em São Paulo and my mother was born em Rio de Janeiro. My mother was born em Independência, Ceará. My father em uma viagem. Born. Cadê o sujeito? My mother and father were born. Tinha que estar no plural aqui. Aqui está errado. My father was born em São Caetano. My mother was born em Minas Gerais. Ok. My mother was born. My father was born. My parents were born. Perfeito. Está no plural. Plural de was é were. É isso aí. My parents were born em São Paulo. My mother was born em Minas Gerais. My father em Alagoas. Ok. Aqui está subentendido was born. Não tem problema. Porque você coloca a frase completa na primeira. My mother was born em Minas Gerais. And my father was born em Pedra Branca. Maranhão, Paraíba, São Paulo. My father too. Muito bem aqui. Tudo bem. Preguiça de escrever, mas está certo. I was born in Brunaia. My father, I don't know. Aqui ok, né? Mas I don't know where he was. I don't know anything. Just anything about it. Sei lá. They were born em São Bernardo. Ok. They were born em Bruxelles. They were born em São Caetano. Was born em São Bernardo. My father was born em Uruguay. My mother was born em Rio Grande do Sul. My father was born em São Paulo. São Bernardo, Santo André. Aqui, cadê a frase completa, né? Aqui, were born, está certo. Que é no plural. Was born, está certo. Aqui também. Were born, was born, were born. Muito bem. Aqui a pessoa não pôs nada. Saint Bernard, a gente não traduz o nome de cidade. Aqui faltou a frase completa. A mother foi em Pernambuco. E é isso aí. Então, certo, acabamos aí. Vamos para a próxima pergunta. Where did your parents live their childhood? É aquela mesma, parece aquela mesma pergunta da outra. My mother lived her child in small house in Rio Grande do Sul, Bahia. My father lived in his child in small town in Rio Grande do Sul. Ok. My mother lived in Sergipe, em São Paulo. My father, em São Paulo. Aqui tinha que estar a resposta completa. My father had his childhood. Essa aqui ficou estranha. Até fazia sentido, mas my mother was in Diadema também. Ficou meio estranho também, né? Faz sentido, faz. Meio estranho essa frase, mas... Ok, vai. My father lived in Sao Paulo and my mother in Rio de Janeiro. Ok. That's ok. Vamos lá. Ele vive em Riacho Grande, ok. Vamos apelar leave their childhood versus Bernardo. Então, vocês viram que todas elas têm a... Simplesinho, né? Lived, lived. Did lived não existe. Só quando você quiser enfatizar. Tá? Então, você tinha que ter respondido o lived igual a todas essas aqui, ó. Então, se você colocasse uma moda em inglês, Bahia. Leave their child, ok. Lived her child, ok. My father insomorado. Uma moda em inglês. Tipo, resposta completa, né? Ele colocou. Was lived não existe. Lived, ok. Lived, tá certo. His child não existe. Was lived também não existe, mas passiva. Saint Bernard ficou estranho. Lived, ok. Lived de novo. The same city like my grandparents, same foods and working. Boa e child, ok. Resposta completa, deve ficar estranho, mas... Essa foi a resposta curta, aí. My mother, my father, lived in child in São Bernardo, ok. My mother, lived in Minas Gerais. Mas, São Bernardo, campo. E é isso. That's it. Vamos para a próxima pergunta. Where and when were you born? I was born em São Paulo. A pergunta é... Where, onde, and when, quando? Respondeu só uma, então... Erradinho. I was born em São Bernardo, campo. In... Lá, lá, lá. Antes de data, a gente tem que usar on, tá? Então, isso aqui tá errado. I was born em São Paulo. Onde, when, ok. Certinho. I was born em São Paulo. São Paulo, on, outubro, ok. On, february. February tinha que ver letra maiúscula, mas tudo bem. I was born em São André. Cadê o letra maiúscula em São André também, né? Aqui. 26th of November, 2000, ok. Como eu deixei lá, vou deixar aqui também, né? Ok. Colocou a data. Colocou só o Brasil aqui. I was born, não, mas não colocou lugar. I odemo, ok. Colocou a data inteira. Não colocou a data. Você colocou a resposta Osborne do Brasil Eita, perguntinha Nasci no hospital, nessa maternidade Osborne em outubro Não, tinha que ser um outubro Quando você fala a data completa, você vai usar um igual Tudo que você coloca aqui, certo? Em São José do Pedro Faltou a fase inteira aqui, né? Osborne em Santos, um no Augusto, ok Aqui colocou só em São Bernardo Osborne em Santa Trê Aí não faz sentido aqui Santo André E faltou aqui a data Osborne em São Paulo, em São Paulo Ok Osborne em novembro Ok, em São Bernardo, mudou a data Mas não tem problema nenhum, geralmente a gente põe tempo No final, tá? Aqui faltou lugar, data completa Em São Bernardo I was born, aí a letra maiúscula Gente, esse dinheiro não tem mais como não tolerar Osborne em São Bernardo, ok Em São Paulo e hospital On April, ok I was born em São Bernardo On the... Ok, data completa I was born em São Bernardo do campo On March, ok On March, tem informe Em São Bernardo do campo, em São Bernardo do campo Geralmente tempo no final Em São Bernardo do campo, ok Tudo bem Aqui podia colocar vírgula, né? Muito bem Vamos para a próxima pergunta Where did you grow up? I grew up em São Bernardo do campo, ok I did grow up? Não rola, porque você precisa Só que eu não lembro Ah, engraçadinho I did grow up Também não dá Tá cerrado I grew up, tá certo I grew up here, tá certo Em São Bernardo, resposta completa I grew up em Paris é grande San Bernard Em aqui, resposta completa Resposta completa Faltou Faltou a resposta completa I grew up, ok I grew up, ele não existe I grew up em São Bernardo I grew up Tinha que tá no passado Tinha que tá no passado Em São Bernardo, resposta incompleta I grew up, resposta certa E aqui, certo também Vamos para a próxima Did you always live? I've always lived where you live now If you didn't, where did you move? Então eu sempre morei onde eu veio, ok I was living in São Bernardo I was living in the same place I moved in 10 years ago Ok, moved in, né Tá I've always lived in São Bernardo But I have moved to times Where I stand the same now They are very nice I've always lived here Where I live now I always live where I live now I always lived here Aqui não dá Porque tinha que ter o present perfect Aí Vocês já aprenderam o present perfect Na verdade, tá avisando, né Aqui também I always lived where I live now Então tem que ser outro tempo I was born em Santa André But I moved To São Bernardo Do campo I live today Ok, certo Santa André Não sei porque está escrito assim, né Mas tudo bem Vamos considerar Como se fosse outra cidade I was living in São Bernardo Do campo Did I was Aqui não faz sentido nenhum Essa frase No vírgula I move No vírgula Tinha que ter uma vírgula ali Isso não fica estranho Yes I born Não faz sentido nenhum Essa frase Yes I always lived Precisa I've always Né Porque você Continuou morando lá Igual aqui, ó Livre de N de Adema O tio que matou a frase Tinha que ser anti Faltou um N aqui, tá Faltou aqui Então não dá I've always lived São Bernardo No campo Yes I have Resposta completa Eu quero I always lived Tá errado Tinha que ser present perfect Essa aqui também Essa aqui O IRE também Minúsculo Eu falei que não dá Mais pra tolerar No I move Ele nem de 1000 level Mas a pergunta era When did you move Mas aí te mover Da onde? Se mudar da onde? Né Tudo bem que eu não especifiquei Mas aí vamos Eu não especifiquei E tudo bem I always lived Também Tá no passado Mas você continua morando aí Então você tem que usar O present perfect Tá Uma coisa aqui Colocou igual a outra I've always lived Igual essa aqui Present perfect Essa aqui não dá E é isso aí Próxima pergunta Where did you go to kindergarten I stayed at school Estou perguntando o que você fez Para a infância Não tem sentido isso aqui Na school near my home Tinha que ser a esposa completa My kindergarten Tinha que ser a esposa completa Tinha que ser a esposa completa E eu fui para a escola Close to home Ok Eu fui para a escola To kindergarten Não Em kindergarten Eu fui para a escola Assembleia do campo Ok I didn't go to kindergarten Ok I stayed at kindergarten I was five years old É mas não é essa pergunta É onde né Onde mas tinha que ser a esposa completa Yes Onde Yes Pergunta era onde né Não quando Where Né Então aqui a pessoa colocou a data Tá Então a data tá errado A gente tem desenho mágico também Ó a galera tem desenho mágico Nádia Vou tentar pensar Porque aqui é uma pessoa aí né Então ó Quem tá falando Quem respondeu Nome de escola Fez certo Aí ó I take care I don't remember school But it's in my neighborhood Ok Faz sentido Aí eu tinha que ir na diadema Aí eu tinha que ir na semana do campo Aí eu tinha que ir na semana do campo Aí eu tinha que ir na semana do school Semana do campo It was in Emeb I was in Emeb It was in Eneb Ok Estudido em Emeb Você tá mais completa I went to be in Eneb Semana do campo Ok Falta a resposta completa Aqui também a resposta completa Resposta completa Aí Vamos para a próxima pergunta Who was your favorite teacher in kindergarten? Tinha que ser a resposta completa né Ó E aí aqui ó Não tá a resposta completa Aqui sim My favorite teacher in kindergarten Was the history teacher Pasca Mila Was Simone Her name is Ana Paula My favorite teacher was Ingrid I don't remember Esse aqui tá Preguiça aqui My favorite teacher was called Vanessa Claudia Was a Portuguese teacher Ok Teacher Adriana Falta a resposta completa I only remember the name of my favorite teacher It was called Rose Ok My favorite teacher Teacher Beth Roberta I don't remember Ó a preguiça It was Se tivesse a frase completa I don't remember who my favorite teacher was Aí você poderia It was Resposta completa It was Aqui ficou completo Parece que não está I don't remember the kindergarten Teachers Ok A festa completa My favorite teacher was Luciana I do not remember Não lembra do que Teacher signature was my favorite I don't remember The art teacher Qual a resposta completa I didn't go to kindergarten Ok Fernanda Artistic education É Mais ou menos I don't remember De novo Tá errado aqui É I don't remember I do not remember Juliana De Soraya Não existe De antes de nome E deixou em branco Vamos para a próxima When did you start elementary school Tinha que ser a resposta completa Gente I started in 2009 Ok Igual essa I started in 5 years old I did start No Tá errado Tinha que ser I started Igual tá aqui At 6 years old I started At 6 years old Na verdade Eu adquiri o ano Mas tudo bem At 2011 Yes Tá errado When I was 6 In 2011 In 2011 In 2010 In 2011 In 2010 In 2010 Aqui Na verdade Eu perguntei Quando Certo Quando When Aqui A pessoa respondeu Onde Aí que tá errado In 2011 Age of 5 2010 Aqui Faltou a resposta completa At 6 years old On 2011 Faltou aqui Responder onde At 3.30 O que que é isso? Na Terceira idade Não faz sentido Nenhum Essa praça 2009 Só que precisava Colocar a resposta completa Né Colégio de honor Elementary school Ok Tinha que ter Número de distência Tudo bem Né When I had Não When I was Aqui não Não tem como tolerar Isso aqui Não apou a frase E aqui tinha que ter Número por distência Né Um eu Dois eu Certo Próxima pergunta What was your favorite Class in elementary school? My favorite class was math My favorite class was history My favorite class in elementary school Was science Arts Science Sempre letra maiúscula Tá gente Science Aqui não faz sentido Essa frase I favorite class Esportes Tinha que ser Was Né Que tá perguntando No passado Was science Tudo bem que tinha Tinha que ter maiúscula Math Ok Music And arts Math and physics Só que ó Tinha que ter frase Completa Acres We did Ink warfare To learn How to Decontact this Não fez sentido Nenhum Aqui Education Physics Também Educação física Não é assim Tá My ed Physics Teacher Não é essa pergunta I enjoy the playground É Qual que é a sua aula favorita Eu gostava do Playground É Faz sentido Vai Não gostava de aula Nenhum My first class Was favorite Não fez sentido Aqui Ciência Respondei em português I don't remember Também tinha que ter Essa frase completa I don't remember Em tudo Que ótimo Né My favorite class Was arts And history Ok My favorite I think Seven classes Tinha que falar No plural Terrado My favorite class In Element school Was history Ok From what I remember It was ninth grade Não era essa pergunta My favorite class In element school Was math Tinha que letra maiús Tudo bem I don't know A preguiça Element school I had two favorite classes Português e Science Ok Was science Resposta incompleta Tinha que ter sujeito My favorite class Was português Ok E é isso Próxima pergunta Aí era outra Óspera Curiosidade sobre vocês Só falou I cried when I left Pra é grande Ok Essa aqui é a resposta Não falou nada I don't remember I don't remember Ok Artweets Tinha White Tinha letra maiús Isso né gente Ai de tamanho Só os patricos Times Ok Tinha que tarde Volcão Ó Quero saber quem é Essa pessoa que canta Hein When I was about three years I was sung No japonês Feio I was sung Eu fui cantada Aí não dá Tem que ser eu cantava Né Played football I was I was I was I was I was Faltou Ai Aqui Esse ai não podia estar aqui Tá Então ai fica errado I didn't manage your friend Was a kid Ok I dreamed to live A time out of my country I dreamed to live Mas tinha que ser no passado Alguma coisa do passado Ai I've studied in eight schools Ok My hobbies are drawing Cooking and dancing Ok Não tá no passado Mas tudo bem Tá falando sobre vocês I like to sing and draw I did Aqui não faz sentido Essa frase Ok Sad story Ok I finished elementary school In 2013 Started high school In 2013 Ok I was flirted In elementary school Ok Que triste isso In 2008 I almost lost my year Oh my god I lost all my clothes When I moved off Too bad Yes I was born in February Isso aqui já foi né gente And as far I went to interior Of the state A countryside occasion Interior or no I was messed up All up in school Ok You were forgiven I was born On my mother's birthday I had to fight To survive Ok Good for you And Kindergarten Asked to drink water And looked For my brother To see how he was Ah Ok I already got Lost Party When I was a kid I found me In the bathroom Doing my hair Ok Aqui não precisava Descer already Tá I have I Que estranho I rode a bike When I was 6 years old I gave a gift To my mom Ok I've taken guitar Less than my Pais and perfumas Ok I played a sugar cup Eu não sei Que é sugar cup Que é sugar cup Ah tá É um Spokes Badminton Ok Tem coisa nova Mas Acho que é só Raquete Tá Vou colocar certo Isso aqui É history music Mas tá certo A outra parte Tá certo Muito bem Vamos ver mais curiosidades Sobre vocês Depois aí Aqui eu não pôs nada I always like to make people laugh Good thing In the company I work at Mary Kay And I make up arts Cadê o I Letra maiúscula gente Sometimes I go broke a dish Spaghetti inside Ok I've always traveled abroad Nice I went to kindergarten To make earth castle Tinha que tá no plural aqui E aqui I went to kindergarten Já falei isso Essa pergunta I did not buy vegetables In my childhood Who did Yes I was never really studied Aqui não faz sentido Essa frase I met the help 2017 project The help Imagino que seja uma banda Então tudo bem When I was just a child I was scared A lot of loud noise Ok I have own brother Não faz sentido Essa frase I don't my girl In October She has Aqui tinha que ser She is Boyers Tá Aqui E15 tinha que estar ordinário Então já tem dois erros Aqui Dois erros mata um I didn't like tea Ok I love to sing and dance Tinha que ser no passado Mas tudo bem Tá falando sobre vocês I already had six pets During my life They all died Ok You die or kill your pets I already slept in the closet Because I had their Playing hard and ski Ok Very funny Aqui tinha que ser In 2023 I lost my brother After Ok Too bad Yes I'm sorry I tried to skate Ok I learned how to read When I was six years old But only at the age of eight I started enjoying Ok Nice I wrote a book I took a picture of my dogs I traveled a brother At the age of fifth A idade de quinto Não tá certa Essa frase I played as a child Tocou o que Jogou o que Tinha que ter Tinha que colocar o que Aqui Isso não faz sentido A frase I used to swim Tá certa I already took football Lessons Ok I grew up in a small apartment Two brothers And it's very difficult Ok Very nice Not nice The difficult Nice The sentence The fifth year Was when I got my first Red bill I started walking At 11 minutes Of My dreams To study medicine Ok Keep your dreams up Vamos para a próxima I started helping Those who go Through the situation I went through Ok I studied at Nadia Nadia DFCM School Nice I was a cute baby My favorite Professor Abu Tá Tá colocando um presente Aqui Vou parar de tolerar Essas aqui No próximo A gente tem Japanese school When I'm most Three years old I sold things To save some Mastermind I met my best friend In 2015 I don't stop Talking Ok Mas Tinha que falar Uma coisa do presente Do passado Mas Na próxima Se tiver Eu vou contar Como errado I danced at school I got my parents Aqui Essa parte Tá certo Isso aqui Tem que tá no passado Então Vou considerar Só a primeira I've already won Two medals Ok I was Catolic I love Study Ok I was Catolic Tá certa I love Aqui tá errado Porque o I É little Minústico Não tem um Acerte A kid punched Me in the school One time I cried And then Became his friend Ok I used to play Athletics I love Long jump Ok In 2015 I discovered That I had A brother And two nevles Ok I took Keyboard classes I had Two pets I played A games Não existe Aqui não dá Certo I received In 2015 It was When I broke My leg In the roller Essa parte Você não precisa Podia falar Em 2015 I broke My leg Tá certo I have been Very focused And striving For my goals Very nice I broke My rib When I was I was little I just Ok I letra minúscula Não dá Né gente Primeiro Antes do médio Usar I letra minúscula At my old school There was a slumber party That I went And I participated In the pajama party It was Ok I went to school Early Ok Long time I go ahead Watch Five minutes A day In the greatest Records Since then Ok Tá certo No pass Perfect I had Minhas friends Tá certo Também 2018 Pra entrar Proffered school And then I didn't want To go back Ok I played Deguit Aqui Você precisa do Instrumento musical Aqui E fifth Aqui tá errado Tá É isso aí Vamos lá Agora Penúltima coisa As curiosidades De vocês I was a keyboardist Eu não sabia nem Que existia essa palavra Keyboardist Vamos ver Ok Nunca usei na minha vida Mas tudo bem Tá certo I'm a keyboard player A long time ago I stayed awake During the entire morning Esse entire aqui Tá errado I did not sleep In any second Esse in Também essa reposição Não dá Dois erros Marca a frase I traveled a lot As a child Ok I went to be a pawn I had a dog Eu queria ser um peão Peão do que? Peão de Não faz sentido I had a dog Tá certo Mas essa pão Não I love to eat Sleep and travel Lembra que eu falei Ó É letra minúscula aqui Não dá Tinha que no passado I don't like social networks Vamos ver aí O enunciado Vou colocar enunciado Your biography Pedindo sua biografia Sua passado Certo I'll write more facts about your past Ten more different versions In the simple past Tô pedindo pra vocês Varem o passado Na verdade tinha que Tinha que pegar Aquelas que vocês fizeram Aí de Aquelas que vocês fizeram No presente Colocar errado Long time ago I don't like Então tá no presente I've been on a helicopter Tá no present perfect Mas vou considerar Tudo bem I broke my finger Made a scar Ok Last year when I was Was when I had Located on my arm Não precisava desse Was when Podia colocar I had a dislocation On my left arm Last year Tava ia certo também I learned how to use Compute that by myself É Aqui tá no past perfect Mas tá tudo bem I love the perfect Chocolate I tried for the first time When I was playing When I was 15 I contracted The disease Ok I wanted to have a fat I learned to read When I was 4 years old I like to draw I get very angry Ok Tá certo a frase Mas não tá no passado Como eu pedi I've always been Certicritical Ok Mas essa aqui Tá no present perfect No ano passado I met new friends I kept studying Tá certo I learned to ride a bicycle When I was 9 years old Ok I changed school 7 times On a measure of the Pons Very good I didn't want to move Tá certo Não faz sentido Nem essa frase I already had a minor Car accident In my family But everybody was fine I had I already had A party at Thailand Ok I fell off my bike And broke my arm Aqui precisa de um off Aqui Dois Fs Tá I felt from Aqui isso tá errado I liked MPB Aqui dá a interessante Deve que você não gosta mais E vamos para a última Das suas biografias I went karateka In brown band É Tá errado essa frase Não faz sentido Acho que você quis dizer Que você jogava Não faz sentido Karate Então não é assim que escreve Last year was my 9th grade graduation Ok I've always been short Present perfect Mas tudo bem I went to school on foot I already participated In a presentation On the mall I was informed In rich I said that says Pray if moms Ai letra minúscula Gente não dá E aqui tá no presente I adopted a rabbit I went to the beach Many times I let you out To make rice and beans Tá melhor aqui Eu não sei o que fazer Always I failed last year I loved to learn About the history About the history Só que era Tá certa a frase Mas tinha que ir no passado No passado né I've always traveled To Paris Argentina Where I was able To ride the train For the first time Aqui Tá no presente Perfect Mas dá pra entender Que você foi Uma vez só Então tinha que ir no passado I don't expose myself Ok Some years ago There was a test And I got late Tá no passado I got good grades Ok I want to be an architect Tá certo Mas tinha que ir no passado I love cooking Tá certo Mas tinha que ir no passado I had an incredible childhood Ok For sure I made the first presentation Ok I walk in the sand As a child I have my grandfather I had a best friend Who is my cousin I became vegetarian Só que esse aqui Essa aqui tá certa Mas aqui tá errado I was playing soccer Essa aqui tá errada Não faz sentido I learned to travel Outside Brazil Or just went to Bahia Em Sergipe No problem I learned to ride A bicycle In 16 E é isso aí Depois conclui E aí tem a décima aqui E aí a contagem Muito bem Então é isso Quem não colocou a contagem A gente vai Tira a nota Menos um Tá Então é isso Logo logo Eu libero aqui Essa atividade Ela vai contar Como nota Bimestral Pra vocês Tá E aí é o seguinte Né Quero vocês agora Escrevam aí Algo em comum Que vocês tem Com essas pessoas Que vocês viram aí Então se a pessoa Falou assim Ah I was born In Sobrenard Se eu escrever I was born Sobrenard To Mas depois você não pode Repetir o que a pessoa De cima falou A pessoa que comentou Antes do vídeo Você tem que achar Uma outra coisa Em comum Do que as pessoas Falaram aí Ok É isso aí Até mais Bons estudos Tchau 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 Tchau